Fala meus amigos e minhas amigas, estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou ensinar vocês a como não perder pintinhos tem muito seguidor meu que me manda essas indagações, essas dúvidas querendo saber o que eu faço que eu consigo criar todos os pintinhos que chocam aqui no sítio Capimado sem perder um sequer eu contei para vocês que esse lote de pintinhos que eu estou aqui com ele é um lote de pintinhos mais ou menos com uns 35 para 36 dias de idade não teve nenhum pintinho morto e aí as pessoas ficam querendo saber qual é o segredo, se tem algum segredo na verdade não tem nenhum segredo é uma técnica muito simples de ser usada que eu vou ensinar para vocês que técnica é essa nesse vídeo esse vídeo eu trouxe esse vídeo hoje para vocês para ensinar isso para vocês e vocês vão ver eu vou contar que técnica é essa vocês vão ver que é uma bobeira é um negócio bem besta, bem bobo que ninguém sabe, que ninguém nota e que se você não fizer isso com certeza você vai perder muito pintinho inclusive teve um amigo meu eu tenho um amigo meu que é dono de uma madeireira aqui na minha região que ele cria pintinhos então ele me ligou desesperado oh Fabrício não tem condição não rapaz meus pintinhos estão morrendo tudo estão morrendo tudo mas você está vacinando você está colocando ração de boa qualidade água de boa qualidade faz o seguinte você vai comprar o Farmadox compra o Farmadox coloca o Farmadox aí na na ração que vai resolver não, já coloquei não resolveu nada faz o seguinte compra o Vitagold põe o Vitagold na água que vai resolver não, já coloquei também não adiantou nada faz o seguinte esses pintinhos você deve estar passando frio cobre o lugar coloca o aquecimento não, já tem mas não está adiantando nada então tudo que a gente tentava cercar não resolviu o problema quando eu cheguei lá eu vi que o que estava faltando para ele que eu fui lá o que estava faltando para ele era o que? o que estava faltando para ele era essa técnica simples que eu vou passar para vocês agora muito bem professor você está enrolando demais eu queria que você falasse logo para a gente que técnica é essa pessoal a técnica é simples é só você colocar a ração no chão nos primeiros 10 dias de vida do pintinho em vez de você colocar a ração no coxo você coloca a ração no chão igual vocês estão vendo aí agora nesses pintinhos mais novos que eu tenho aqui observa aí como é que tem a ração dentro do coxinho observa aí tem a ração dentro do coxinho e do lado do coxo está cheio de ração jogada no chão ah, mas vai desperdiçar vai desperdiçar pessoal um pouquinho vai desperdiçar sabe por que pessoal? porque se você não fizer isso se você não sacrificar esse pouquinho de ração que você está gastando aí para você colocar seus pintinhos fora do perigo de vida e de morte você vai perder muito pintinho mas por que que tem que colocar a ração no chão? pessoal o pintinho na natureza ele tem a mania ele tem o defeito ou ele tem a natureza dele ou ele tem o costume ele já nasce com isso no seu DNA de ciscar para achar o alimento e o ato de ciscar o chão para achar o alimento isso causa um prazer enorme nos pintinhos os pintinhos sentem prazer em comer ciscando então esse prazer nós temos que proporcionar para eles nos primeiros dias de vida se você não der esse prazer para ele ele não come por que que ele não come? porque o pintinho pessoal ele é muito sensível a sensibilidade dele a endofina que é o hormônio que causa prazer a endofina a ostocina são hormônios que dá prazer no pintinho que dá relaxamento para ele que deixa ele tranquilo ele não fica em estado de alerta achando que vai ter um predador que vai pegar ele então na hora que ele está ciscando aquele estado de alma que ele entra é um estado de transe é um estado de êxtase e aonde ele vai ciscar e comer tudo aquilo que ele puder ele vai encher o papo ali de uma vez pra depois ele se esconder num lugar e se livrar dos predadores então o pintinho ele tem essa natureza e no caipira legítimo como são esses aqui isso ainda é mais acentuado do que como se fosse os pintinhos de granja mas mesmo assim mesmo nos pintinhos de granja os produtores ainda fazem essa técnica de colocar a ração no chão só que lá eles não colocam essa ração no chão eles colocam a ração em bandejas por exemplo essas bandejas que eu estou mostrando aqui pra vocês são bandejas pra o pintinho ciscar nos 10 12 primeiros dias de vida dele lá na granja olha pra você ver por exemplo estou mostrando pra você um exemplo de um galpão de frango um galpão de frango de granja aonde os produtores colocam a ração no chão mas na verdade coloca a bandeja porque se colocar em cima da cama aí ela vai sumir então usa essa bandeja pra poder enganar os pintinhos como se a ração estivesse no chão aí eles vão ciscar essa ração e vão encher o papinho se você conseguir encher o papinho dos pintinhos nos primeiros 10 dias de vida acabou o problema não ó deixa eu falar pra você não precisa de vacina não precisa de antibiótico não precisa de remédio não precisa de nada disso precisa disso que eu estou falando pra você aqui ah você está querendo falar que não adianta vacinar não não é isso que eu estou falando eu estou falando que tem produtor que faz vacina que faz antibiótico que faz vitamina faz um monte de coisa e continua pintinho morrendo do mesmo jeito vacina pessoal esses paliativos que eu acabei de falar vacina antibiótico é probióticos que mais hein é vitaminas isso tudo só vai funcionar se o papo do pintinho tiver cheio de água e de ração se ele não tiver com água com ração no papo você pode dar a melhor vitamina que ele morre você pode dar a melhor vacina que ele morre você pode dar o melhor o melhor mineral que ele morre você pode dar o melhor probiótico pra ele que ele morre você pode dar a melhor coisa que você quiser pra ele que ele vai morrer porque que ele vai morrer porque ele está com fome o pintinho nós temos que lembrar que ele é um neném ele é uma criança por exemplo os mamíferos os mamíferos pessoal eles sentem prazer em sugar o leito da mãe quando os mamíferos observa depois um bezerro mamando pra você ver o bezerro mamando no peito da mãe ele sente tanto prazer em mamar o peito da mãe que ele baba aquela baba que sai que inclusive aquela baba do bezerro é santa e purificada porque ela tem bactericida que mata as bactérias que estão ali no peito da vaca aquilo ali é prazer que o bezerro está sentindo então ele começa a babar é tanto endorfina é tanto ostocina que o bezerro está liberando naquele momento no sangue dele que ele chega a babar e a vaca ela só desce o leite também porque ela sente prazer em estar amamentando o filho dela esse hormônio responsável por isso é a ostocina e isso acontece também com as aves que não são mamíferos porém são animais são do reino animália só não está na mesma família dos mamíferos no caso aqui as aves elas são animais que botam ovos que chocam os seus ovos então é outra categoria é outra família de animal porém eles são dependentes do mesmo princípio do mesmo mecanismo de prazer por exemplo vou dar um exemplo de mecanismo de prazer pra vocês terem uma noção o cavalo não sei se vocês já ouviram falar porque eu também gosto de criar cavalo inclusive aqui eu tenho dois eu tenho um manga larga machador preto e tenho uma égua tordilha que vai parir daqui 30 dias o cavalo pessoal ele prefere comer com a boca no chão por isso que quando você vai colocar comida pro seu cavalo é melhor você colocar comida no chão que você pendurar por exemplo tem gente que pendura a redinha de feno lá em cima e o cavalo come com a boca pra cima com o pescoço pra cima isso não dá prazer no cavalo ah mas o cavalo vai bater a pata ali vai enganchar a pata na redinha e tal vai machucar não aí é outros 500 mas ele prefere mil vezes ele sente muito mais prazer em comer aquele feno no chão do que comer o feno lá em cima e também a ração ele gosta de comer ela no chão por quê? porque quando ele está comendo no chão ele está próximo da natureza dele que é lá lá no campo na manada pasta com a boca no chão isso dá prazer nos animais isso faz os animais se estimularem mais pra comer então o pintinho por ser uma criança e criança vocês sabem que elas você tem que estimular ela a comer vocês lembram quando vocês eram meninos quando vocês eram crianças que a mãe de vocês e a minha também tinha que ficar vem cá menino come aqui menino ô menino vem cá comer então tinha que ficar estimulando o menino a comer porque senão não comia ô pessoal eu era um menino magrelo com as pernas cheias de pereba pensa no menino que era esquisito era eu quando você vê eu hoje com 1,86m de altura pesando quase 100kg de peso vocês não vocês não acreditam que um dia eu vou mostrar uma foto minha pra vocês aqui vocês vão ver o tanto que eu era magricelo porque eu não comia minha mãe tinha que ficar estimulando eu a comer eu lembro que quando eu fiquei mais velho que aí meus irmãos vinham atrás nós somos 4 homens então tinha um irmãozinho meu mais novo que eu tinha que ficar fazendo aviãozinho pra ele pegava a comida assim ó pegava o arroz e feijão assim na colher e vinha voando com o aviãozinho assim olha o aviãozinho voando pra colocar na boca dele pra ele comer se fosse assim ele não queria comer e quanto menos a criança come mais ela desnutre a mesma coisa é esse bichinho aqui se você não fizer o aviãozinho pra eles se você não estimular eles a comer eles não vão comer eles vão fazer pirraça você vai colocar a melhor ração pra eles aqui ó e eles não vão comer e aí se não come a imunidade cai aí entra tudo quanto é doença bactéria vírus e você começa morre um pintinho na segunda-feira na terça morre mais dois na quarta mais três na quinta mais quatro no sábado morreu tudo porque você não sabia dessa técnica agora você sabe nos primeiros dias de vida dez dias doze dias ração no chão ração no coxo e ração no chão coloca um jornal forra o assoalho do seu viveiro o assoalho de onde você for colocar esses pintinhos no chão você coloca um jornal por cima e sameia a ração por cima no outro dia tira aquele jornal joga fora com um jornal novo sameia de novo a ração por cima vai esperançar um pouquinho vai mas você não vai perder nenhum pintinho mais pode fazer do que eu estou te falando que essa técnica é garantida depois dos dez dias joga a ração no coxo os pintinhos já saiu do perigo certo se você notou que os pintinhos desenvolveram pouco você estende essa técnica para mais cinco dias vai para 15 dias colocando a ração no chão não tenha pressa de tirar a ração do chão não e é claro você não vai ficar jogando aquele mundo velho de ração no chão você vai jogar um pouquinho de manhã um pouquinho de tarde e um pouquinho um pouquinho de manhã um pouquinho na hora do almoço e um pouquinho à tarde à noite se for ficar a luz ligada você joga um pouquinho também não adianta você jogar tudo de uma vez no chão também não você tem que ficar jogando porque senão eles vão ciscar vão cagar e mijar em cima dessa ração e eles não vão querer comer é três, quatro vezes por dia jogando a ração no chão chamando eles para comer você vai ver que os pintinhos seus vão ficar saudáveis e você vai conseguir trazer esse lote show de bola ó quem ficou no vídeo até o final ouviu a explicação toda e a explicação completa porque tem gente que fica no vídeo cinco minutos eu sei que vídeo de treze minutos ainda mais vídeo técnico igual esse é vídeo chato de ficar ouvindo de ficar assistindo mas se você pretende ser um profissional na arte de criar galinha caipira você tem que passar por isso se não não aprende e se você que ficou aqui até o final aprendeu eu conto com o seu like conto com o seu comentário conto com o seu compartilhamento e espero que você tenha gostado do vídeo um abraço e até a próxima se Deus quiser